Mas falando aí de eventos, eventos que vêm aí pela Cidade Maravilhosa no dia 11, alô galera, dia 11 de fevereiro, sensacional! A feijoada do meu amigo Alexis, valeu! Alexis, a feijoada do francês, olha, dessa vez vai ser lá no restaurante Albamar, lá no centro da cidade, ali na Praça 15. Vocês estão, tô, tô, cientes aí que quiserem participar dessa feijoada aí, ó, tá o telefone aí na tela, aí, 35, 35, 35, 36, 26, 28. Esse é a venda da camiseta, a camiseta, o dinheiro vai ser arrecadado, vai ser benefício da Organização Solidariedade França-Brasil, saiu! Organização Solidariedade França-Brasil e começa a partir das 14 horas. Bom, no dia 12 de fevereiro aí, ó, no Leblon, ali no finalzinho, vocês podem estar conferindo aí as imagens aí também, mais uma vez, a banda Água de Fogo agita geral junto com o Bloco Vira Lata e, é claro, o Circuito Carioca sempre presente nesse evento sensacional que abre as festividades de blocos de rua do Carnaval da Cidade Maravilhosa, não vai deixar de estar presente. Parabéns mais uma vez à toda a galera, ao Lequinho, ao Rodney, ao Renatinho, a todo mundo que tá sempre aí entretido com a galera da banda Água de Fogo, essa banda de Axé mais carioca, impossível, meu camarada. Os caras agitam, no ano passado, botaram 40, 40, não, 20 mil, podia botar 40, né? 20 mil pessoas lá no posto 12 do Leblon, a partir do meio-dia, concentração, a galera vai sair a partir de uma hora da tarde e a gente vai estar lá presente nessa festa sensacional. Isso no dia 12 de fevereiro. Bom, no dia 12 de fevereiro também rola a feijoadíssima da Acadêmicos da Grande Rio, uma feijoada de adesão que a galera ajuda aí na composição das fantasias, das alas da comunidade, nas ajudas sociais que a Grande Rio sempre realiza também, vai ser lá no Intercontinental Rio. O Programa Circuito Carioca vai estar sempre presente aí, trazendo pra vocês aí os melhores eventos. E vamos estar lá também na feijoadíssima da Grande Rio, além dos ensaios da Grande Rio, que rola sempre aos sábados, lá na quadra da Grande Rio, lá em Duque de Caxias, que a gente vai também estar lá dando a nossa presença aí também. Bom, a partir do dia 13 de fevereiro, a equipe do Programa Circuito Carioca viaja pra Salvador para curtir o melhor, pra curtir, pra registrar e pra trazer pra vocês o melhor carnaval de rua do planeta, sem sombra de dúvida, é o carnaval de Salvador. O mundo inteiro, o coração do mundo inteiro bate lá em Salvador e, é claro, o Circuito Carioca não perde tempo de estar presente nesse evento sensacional. Vamos mandar uns abraços aqui, ó, queria mandar um abraço aqui pro meu amigo André Rudes, o Luiz André Ribeiro, o meu dentista Luiz André e o doutor Fede Searra também, meu dentista. Então, aí, cuidando do meu sorriso aí pra gente trazer sempre os melhores acontecimentos e falar pra vocês, olha, a saúde começa pela boca, meu irmão, muita coisa melhora na sua vida, entendeu? Você cuidando da sua saúde bucal e eles vão estar aqui trazendo pra vocês a saúde, a saúde bucal, dentro do Programa Circuito Carioca, dicas, informações, tudo que você precisar, informações pra sua saúde bucal, aqui no Circuito Carioca, está de volta através aí do pessoal lá da Espaço Integrado. A galera, a gente boa, a galera jovem aí que eu conheço já há anos também, que está aí lutando aí pela carreira aí de cirurgião dentista, ortodontia, toda essa galera aí, os dentistas, tem espaço integrado, não tem só isso, né? Tem estética, tem beleza também, é claro, falando saúde, boa forma, é claro, o Circuito Carioca. Vai estar sempre trazendo pra vocês também. Querendo mandar um abraço aí pro meu amigo Daniel Schmick, o Fernando Reis, que é a Cida Moraes, a galera do Gente Carioca, nosso parceiro agora do Programa Circuito Carioca, que gira lá no Canal 14 da NET, que vai estar sempre com a gente aqui também no Circuito Carioca, aqui no Canal 6, na TV comunitária do Rio de Janeiro, trazendo as melhores informações também que rola na noite do Rio de Janeiro, e vem grandes eventos por aí também, que é claro, o Gente Carioca, o Circuito Carioca, nessa parceria não só do Carnaval do Rio de Janeiro, do Carnaval de Salvador, e eventos sensacionais pelo Brasil, pela cidade maravilhosa também. Querendo mandar um beijão pra mamãe, Cláudia Leite, alô, Cláudia Leite, divulgou aí no seu blog, que tá vindo aí mais um herdeiro da música popular brasileira, não querendo dizer a música internacional também, Cláudia Leite, um beijão pra você, saudades, é muito gostoso ver com o carinho dos fãs, o carinho dos amigos, entendeu? E nessa forma de amor, de ser solidária aí, e estar torcendo aí, que vem uma menina, uma menina que vem com muita saúde, um beijão, Cláudia Leite, olha, adoro você de graça, e você sempre foi essa parceira, essa sócia, querendo dizer, uma grande amiga do programa Circuito Carioca, parabéns mais uma vez aí ao senhor Márcio Pedreira, olha o Davizinho que tá vindo aí, mais um irmãozinho, uma irmãzinha por aí, e a galera sempre vibra aí, quando vê uma gente, uma vida nova pra esse plano, sensacional, Cláudia, putz, irmãs, nós estamos felizes pra caramba, beijão pra você, Cláudia, muitas felicidades pra você e pra criança que vem aí, o carnaval vai ser de barriguinha, é, ano passado foi, ano 2009 foi sem barriguinha, que a gente conferiu, agora vai vir com barriguinha, bom saber, hein, dona Cláudia, beijão enorme pra toda a galera aí que tá sempre aí abraçando aí o Circuito Carioca, quer mandar sua sugestão, seu e-mail, olha, circuitocarioca, arroba, cgmail.com, queria lembrar o pessoal, não sou dono da emissão de televisão, tenho assim, só esse programa aqui, o programa Circuito Carioca, mas olha, tá fácil não, tá chegando muito o currículo, a galera tá meio desesperada aí, correndo atrás de emprego, eu entendo, eu não tenho condição de dar emprego pra todo mundo, já tô com a equipe fechada aí, já vem novidades aí, vem a Amanda Lavre aí, vem a Amile, Amile Cristine também, vem aí pro programa Circuito Carioca aí, então a galera que tá aí recheando, a Cláudia Mello aí, tá seguindo seus passos aí, tá aí, depois do carnaval eu tô vendo aí como é que ela vai ser aí do programa Circuito Carioca, já tô ficando ensilmada ela fazendo um programa aí de artes marciais aí também, vem aí TV A Lima, TV A Lima com o meu amigo, o Alfredo Pinel e o José Carvalho, agitando geral aí, ó, duas grandes novidades pra vocês aí também, ó, em maio dois grandes eventos vão acessar o Rio de Janeiro e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro a partir de, no início de maio, vão ter o Rio Axé, olha, as principais atrações em breve a gente vai estar trazendo aqui no programa Circuito Carioca, também em maio vem Angra Weekend Party, tá confirmado Angra Weekend Party, nós vamos estar divulgando direto esse evento aqui com a parceria do programa Circuito Carioca, Anima Entretenimento, Rio Prime, muita gente bacana envolvida nessa festa fora de temporada, um evento que une todo mundo que gosta de curtir, uma balada, um evento numa pousada, num resort, como foi o Buses Weekend Party, vai vir aí o Angra Weekend Party, é claro, o Circuito Carioca vai estar presente, trazer todas as informações aqui, ó, dentro do programa Circuito Carioca, você vai conferir todas as informações, e também no site da Anima Entretenimento, que tá aí embaixo na sua telinha, pra você conferir também. Bom, pra falar também, já falei de maio, mas vamos falar um pouquinho anterior, março, dia 24 de março, meu aniversário, você tá comemorando com a galera lá no Café Del Mar, já está oficializado, em breve mais informações, aqui no programa Circuito Carioca, na nossa fanpage, lá com a galera no site, vai ser um evento oficial lá da Anima Entretenimento, o meu aniversário, comemoração, ando no cavalo, é isso aí, meu irmão, qualá, qualá, meu irmão, vamos estar agitando geral nessa festa, dia de comemorar, nesse dia, eu não vou gravar, a galera toda vai gravar, mas eu não vou nem me meter nessa farra aí, de gravação, vou curtir a minha festa, o meu aniversário, junto com meus principais melhores amigos também.